RKA2G – Oi, pessoal! Hoje, nós vamos falar sobre a herpes. A herpes é uma doença transmitida por dois vírus diferentes. O vírus HSV1, que é esse que vocês veem na figura, que transmite a herpes tipo 1. E o vírus HSV2, que transmite a herpes tipo 2. Como vocês podem ver, existem dois tipos diferentes de herpes, e cada uma tem sintomas específicos. A herpes tipo 1 ocorre na região da boca, e seus sintomas são feridas no lábio, como essa que eu estou circulando. Já a herpes tipo 2 ocorre nas genitálias, e seus sintomas também são feridas, porém, na região das genitálias. Ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Ou seja, a sua transmissão ocorre através do contato sexual com pessoas contaminadas. Já a transmissão da herpes tipo 1 ocorre através do contato com a saliva de pessoas contaminadas. E como será que ocorre o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico, na verdade, é muito simples. Na maioria dos casos, o médico consegue diagnosticar a doença apenas com a observação. O tratamento também não é complicado. Na maioria dos casos, apenas o uso de pomadas é necessário. Porém, apesar do tratamento ser simples, a herpes não tem cura. Por mais que as feridas sumam, elas podem voltar a aparecer com o tempo. Então, o ideal é sempre a prevenção. E como será que ocorre essa prevenção? A prevenção ocorre através do uso de preservativos nas relações sexuais. E isso em qualquer relação. Porque mesmo que a pessoa não apresente feridas nas genitálias, ela ainda pode ser portadora da doença. também evitando o beijo de pessoas que tenham feridas na boca. E no caso de dentistas, que mexem diretamente na boca da pessoa, o ideal é sempre usar luvas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!